E viva os meninos, está bonito, esse que ganha a estrelinha, e viva as famílias, ente e rosa, muito bem, está bonito, parou, muito bem, vamos nos preparar para pegar as pitas, muito bem, canstando, canstando, a tia quer ver todo mundo dançando, muito bem, está bonito, Segurando a pinta Quem tiver com a tinta na mão Já pode dançar E viva a historinha E viva a historinha E viva Jesus Cristo Muito bem Tá bonito o Levi Paulo E de quem é esse arraiar Atenção Tá todo mundo com a tinta na mão Não pode parar de dançar Pessoal Dançar Dançar A gente quer ver todo mundo dançar Atenção Preparar para o caminho de rosa Começou Tá bonito Caminho de rosa Bora lá Bora lá Todo mundo com a tinta na mão Vamos lá Olha lá Tinta na mão Tá bonito Mão no ombro Atenção Cuidado Olha a cobra Muito bem Muito bem Olha a chuva Chuva Muito bem Sem parar Não pode parar Por causa da chuva Continua Dançando Cuidado Cuidado A ponte quebrou Voltando Brim Dançando Sem parar É mentira É mentira A ponte não quebrou Continua A ponte não quebrou Vamos lá Vamos lá A ponte não quebrou Tá bonito Cuidado Com o ponte valente Vamos voltar Ponte valente Ponte valente Olha a cabelha Viva a historinha Viva Quem vem daqui Quem vem de lá Quem vem daqui Quem vem daqui Quem vem de lá Muito bem Aqui Ouve aqui Lançando Vamos lá Tá bonito Viva Muito bem Tá de roda Parou Tá de roda Vamos lá Vamos lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Fechado Vamos nos decorar Pra fechar o ciclo Fechou Te vai dar Abrir Te vai dar Pra não te machucar Fechou Tá bonito Viva 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 a familia Viva 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 Menina Viva 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 Viva